Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu vou gravar agora aqui Esse equipamento que acabou de chegar pra mim Esse equipamento pessoal É um freezer vertical Tá? Da Gelopar Sensacional a mercadoria Tá pessoal? Pessoal, lembrando que o intuito Dos meus vídeos é deixar no canal Pra mostrar pros meus clientes aqui da cidade Pra mostrar pra vocês que estão assistindo aí E comentando, beleza? Não é Pra fazer venda no canal, tá pessoal? A gente não tem site no canal Então assim, não é pra venda Normalmente as mercadorias que eu posto Já foram vendidas Então o canal é pra deixar pra vocês aí Tiverem dúvida de alguma compra Vocês analisarem aí, ver certinho se vai gostar Essa daqui pessoal Um freezer vertical da Gelopar 550 litros, a maior da categoria Essa daqui você pode ver que a pintura tá meio opaca Que ela tá toda no prático Último lançamento da Gelopar, você sabe pela grade A gradezinha da Gelopar tem esse detalhinho Interna toda branca, tá pessoal? Olha só isso daqui Toma muito cuidado Se você for comprar um freezer vertical desse daqui Tem alguns modelos que não tem grade Tá? E nem tem esse trilho aqui É toda lisa Então assim, ela fica assim pra muita mercadoria específica Principalmente só pra gelo, tá? Porque quem quer separar algumas coisas Tem que ter a grade, beleza pessoal? Então toma cuidado O de vocês for comprar algum Tiver interesse Vê se vem com a grade ou não, tá? Ela é toda branca por dentro Porta, interna Essa daqui no caso Vê com 4 grade, tá pessoal? Da Gelopar O modelo dela É... Deixa eu ver se eu acho o modelinho aqui Modelo GPC 57, tá? 2023 Olha que bacana Pessoal, isso daqui Quem tem uma conveniência Um mercadinho É sensacional a máquina Por que que eu gosto muito dessa máquina? Ela é um freezer vertical Você sabendo trabalhar Aqui a regulagem dele Congela e resfria Se você quiser Tem uma conveniência Ah, eu quero encher de bebida Beleza Encha de bebida Regula ele ali no meio termo Você entendeu? Estoca aqui Entendeu? Estoca aqui Bota pra gelar Tá esvaziando a cervejeira Tira daqui Coloca lá Direto o cliente Entendeu? Quero estocar Arranca todas as grades Mete caixa de cerveja aqui Você vai conseguir trabalhar Tem que tomar cuidado Com o termostato ali Então assim É uma mercadoria pra você estocar Você entendeu? É excelente Não tem coisa melhor Pouco espaço Né? E vertical Então é isso daí pessoal Um videozinho rápido, tá? Mostrando pra vocês O novo lançamento de freezer Vertical da Gelopar Tá? Todo branco Tem uns desses pessoal Que é todo preto Muito bonito também Ainda não tive dele Tá? Esse branco é o padrão Né? O normal Então é isso daí gente Tá? Esse no caso meu 550 litros 220 volts Tá? A altura Do padrão Do padrão De maquinário É a mesma Tá? A altura É praticamente a mesma O que muda De 550 litros É a profundidade É isso daqui Ó Tá? Você pode ver As de 550 litros Ó como que elas são Profundas por dentro Dá um braço Meu aqui dentro Você entendeu? As de 400 litros Ela termina aqui Mais ou menos Ela é rasa Então é isso daí pessoal Quem gostou Comenta Compartilha Tá pessoal Agradeço aí Vocês que estão assistindo o vídeo Tá bom? É isso daí Obrigado Obrigado